Uma perseguição policial terminou com duas pessoas conduzidas para a delegacia da Polícia Civil de Governador Valadares. A dupla estava dentro de um carro. O motorista não obedeceu uma ordem policial de parada. A reportagem vai contar sobre isso. Arma de fogo, munições, droga, dinheiro e celular foram apreendidos durante a Operação Êxodo, desencadeada pela Polícia Militar no bairro Santa Rita. Os materiais foram encontrados, segundo a PM, com um homem de 24 anos e um adolescente de 17. Eles foram detidos, mas antes houve perseguição. O homem que dirigiu o carro perdeu o controle da direção e atingiu outro veículo no bairro São Cristóvão. Os militares chegaram até o material depois que desconfiaram do comportamento da dupla que estava dentro do carro. Os policiais se aproximaram, mas o condutor acelerou o veículo desobedecendo a ordem de parada. Mas logo depois, eles foram alcançados. Segundo a PM, um deles já tem antecedentes criminais. O motorista desembarcou evadindo e conseguimos abordar, nesse primeiro momento, o menor que estava de porte no revólver 38, municiado com seis munições e mais seis munições no bolso. O indivíduo que estava na condução do veículo e iniciou uma perseguição a pé, foi alcançado mais para frente pelos militares do tático móvel. E nisso, logramos isso aí na abordagem, na retirada de mais uma arma de fogo das ruas, o 38, as munições. E dois indivíduos aí, um maior e um menor. Os dois foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos.